Estão abertas as inscrições para o Programa de Atividade Física, o NAF, do Centro de Educação Física e Esporte, o CEF. As atividades serão direcionadas à comunidade interna e externa interessada em dar continuidade aos exercícios e prática esportiva. A inscrição deve ser feita pessoalmente no NAF. O funcionamento do NAF vai até 15 de janeiro, das 9 da manhã ao meio-dia e das 4 horas da tarde, às 5h45. A partir do dia 18, o funcionamento será apenas no período da tarde, das 2h às 6h da tarde. É necessário levar um documento de identificação ou um comprovante de matrícula, além de um documento com foto. São 12 modalidades oferecidas, como judô, natação, tênis e voleibol. Informações na página do NAF, no site da UEL.